Pra tocar na favela hein caralho Pra todas as piranhas, convoca caralho Toca na favela porra É na quadrinha ruim, ano 12 do single, montão de cadela Amante da putaria, ela se revela escutando Mandela Convoca todas as amigas, convoca as piranhas pra dar na favela Convoca DJ Carlinhos, convoca G Taca o pau na checa dela Aqui na favela, taca o pau na checa dela Aqui na favela, taca o pau na checa dela Ouvindo Mandela, taca o pau na checa dela Aqui na favela, taca o pau na checa dela Quando o salatião andar, no 12 do single Elas tudo vão se acabar E tá com pau Tá com pau na checa dela Tá com pau na checa dela Tá com pau na checa dela Tá com pau Tá com pau na checa dela É no 12 do single, do ele pá 17, no Andela, é no 12 do single Lega, do ele pá 17, no Mandela Aquelas bebe ficam loucas Se transformam a queca dela Aquelas bebe ficam loucas Se transformam a queca dela Aqui na favela, taca o pau Aqui na favela, taca o pau na checa dela Tá com o pau, tá com o pau na checa dela Tá com o pau, tá com o pau na checa dela Tá com o pau, tá com o pau na checa dela Parral 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 Parral